O amor de uma torcida pelo seu time é imensurável, mas o que vamos falar agora é sobre o amor de uma comunidade por um time de futebol. Você está vendo agora imagens do bairro Vasco da Gama, na entrada da favela Barreira do Vasco, próximo a São Cristóvão. O conjunto de bairros e comunidades soma quase 50 mil moradores, que tem como principal fonte de recursos os jogos do Vasco da Gama. Mas após os incidentes do dia 22 de junho, no jogo contra o Goiás, pelo Brasileirão, o Vasco foi punido em quatro jogos, sem jogar em seu estádio. Muita confusão nas arquibancadas aqui de São Januário. O que a gente percebe agora é que a polícia vai soltando algumas bombas de efeito moral para tentar controlar a torcida do Vasco. Mas a grande polêmica só veio à tona após o cumprimento da pena de quatro jogos. É que uma decisão do juiz Marcelo Rubioli trouxe uma grande polêmica. Ele alegou que na comunidade acontece estampidos disparos de armas de fogo oriundos do tráfico de drogas lá instalado, o que gera clima de insegurança para chegar e sair do estádio. São ruas estreitas, sem área de escape, que sempre ficam notadas de torcedores se embriagando antes de entrar no estádio. As declarações, claro, geraram revolta. Uma equipe de reportagem do SBT Rio foi até o local para mostrar uma realidade completamente diferente sobre a comunidade. São Januário está proibido de receber torcedores nos jogos há mais de dois meses. A Justiça do Rio alega falta de segurança na região. Os moradores da comunidade sofreram um forte impacto econômico com essa decisão. Nós vamos lá conversar com eles para entender o tamanho desse prejuízo. Segundo a Associação de Moradores, 18 mil pessoas foram afetadas. Sem público nos jogos, o comércio local sofreu um baque. Os restaurantes perderam a maior parte do faturamento. Que caiu em volta de 60, 70%. O jogo aqui no São Januário está fazendo muita falta. Rússio é vendedor de gelo na barreira. Sem torcida, não tem ambulante. Sem renda, não tem como pagar os funcionários. Eu trabalho há 23 anos e meu gelo caiu 50% para mais. É um lugar atrasado dos funcionários que eu estou há três meses sem pagar eles. Rafael tem um depósito de bebidas. Ele sente a ausência da torcida e vê de perto o desespero dos ambulantes que dependem disso para sobreviver. Tem muitos que vêm, às vezes, só com um pack, um dinheiro de um pack de cerveja. Ele vem aqui, compra, já faz um dinheiro ali, já levanta, daqui a pouco compra dois, compra três. E nisso é que eles levam o alimento para casa. Tem muitos pais de família aí precisando. Essa família vende frutas no dia a dia. Mas era nos jogos que levantavam 80% da renda de casa. A gente não trabalha de carteira assinada, né? Eu tenho um alimento junto com a minha esposa e também eu estou ajudando o meu filho que está desempregado. Os moradores explicam que o impacto não veio somente pelos dias de jogo. A decisão judicial difamou a comunidade e trouxe prejuízos diários. Os pessoal, dos outros dias, meio da semana, ficam com medo de vir pegar gelo aqui agora. Era muito forte aqui o movimento, mas agora está fraco, fraco mesmo. Prejuízo financeiro e na dignidade das pessoas. Proibir a presença da torcida, alegando falta de segurança na região, feriu trabalhadores como a costureira Dona Regina, que mora na barreira há 50 anos. Sou uma ex-aclete que saí da Zona Sul para voltar para a barreira do Vasco, por segurança. Está sendo implantada aqui uma discriminação social muito grande. Só falta dizer que vai implantar o apartagem na barreira do Vasco. A indignação se estende a todos os moradores da região. A comunidade aqui é pacífica, não é nem comunidade, aqui é um condomínio. Condomínio da barreira do Vasco. O pessoal paga água, o pessoal paga luz. Uma ignorância tremenda, porque desde quando existe o Estádio São Januário, sempre teve jogo. O Vasco divulgou o manifesto pela justiça e pela dignidade. O clube tem orgulho de estar enraizado em uma área popular. E vai seguir a luta que não é só do Vasco, mas de toda a sociedade. Desculpa a palavra, mas para mim essa decisão é ridícula. Com a palavra Marcelo Borges. Para mim também. Cara, o Estádio tem 96 anos. Aí o senhor, a sua vossa excelência, que perdoe o nosso exagero, né, Arthur? Fica numa sala, todo engravatado, ganha muito dinheiro. E as pessoas que vivem desse sustento nos dias dos Jogos do Vasco? Vai ficar à mercê? Será que eles vão ter alimento em casa, ou vossa excelência? Ah, não, Arthur, pelo amor de Deus. Tanta coisa para o cara fazer no Rio de Janeiro, ele vai mexer com estádio de futebol. Tem pouco problema. Quase centenário, meu Deus do céu. Vai cuidar das coisas que tem no Rio de Janeiro, filho. Pelo amor de Deus. É em clima de revolta que a gente chama, a partir de agora, a Luciana Finrou de Lucílio Macedo. Com o Jornal do Meio Dia, amanhã, 11h30, tem encerrado a hora de esportes por aqui novamente, Lu. É, a questão de segurança pública não se resolve assim. Eu queria saber muito se na decisão dele está lá estabelecido qual a destinação, colocará para esse estádio que foi construído para quê? Para partidas de futebol. Para partidas de futebol esportivo, isso é isso.